O Ministério das Relações Exteriores divulgou hoje nota oficial sobre a posse da nova Assembleia Nacional na Venezuela. O órgão destacou que o governo brasileiro acompanha com atenção e interesse os desdobramentos das eleições legislativas no país vizinho e defende que se mantenha e se aprimore o diálogo entre os atores políticos na Venezuela. No dia 6 de dezembro, foram realizadas as eleições para o Legislativo e a oposição ao governo do presidente Nicolás Maduro teve maioria dos votos.